Música Comando Pentele, Foteona Pistola, Rússia Cidadão, Nebe Uza, Ia Suku Garewai, Fuin Lalexne. Comando Pentele, Município Baukau, Foteona Pistola, Nebe Cidadão, Baibain, O inicial HF, Uza, Hodi Hatulu, Ia Público, No Tiro Dalaida, Ia Lorong Sangre, Sintolu Fulan, Júlio Tinangne, Ia Área Vatubala, Suku Garewai, Pós-Administrativo Baukau, Vila, Município Baukau. Comandante Pentele, Município Baukau, Superintendente Sefi, Antonino Mauluta Hateten, Depois de acontecer, equipa comando Pentele, Bolo Cidadão, Rússia Cidadão, Rússia, Ia Suku Garewai, Foteona Pistola, Baibain, Deklaram yang katakan ke Sidadão Balu, Uza, Armas, Lurian Amias, Komendari, Hau, mudara, Comandante, Pulis, Município Baukau, Informasionalnya, Lalos, Tambah Informasional, Loss, Maka, Nia, Lurian Amias, Nia, Atu, 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 Andi, Dian kata, Nia, Sesang, Nia, Islalong, Maibain, Nia, Nungka, Atu, Amias, Baibainya, Nia, Soha, Tududit, Dian kata, Kau, Ia, Ona, Ia, Pistola, Tambahau, Resrauk, Sirwisu, Hau, Sirwisu, Ia, Istadudian, Irna, Maka, Nia, Deklaram, Irna, Maka, Ite, Nia, Mane, Maka, Nia, Hau, Narang, Haga, Evi, Nia, Maka, Uja, Duni, Sesang, Nia, Nomo, Satu, Deklaram, Sesang, Nia, Polisinya, Tambah, Nia, Foti, Hosi, Polisian, Mabe, Ite, Atu, Ten, Katak, Lolos, Dengkata, Nia, Las, Foti, Mabe, Ia, Tempun, Aba, Nia, Hamotu, Ko, Pua, Membrus, PNDL, Nia, Mabe, Hala, Hala, Tidari, Kulturalnya, Ia, Foko, Ia, Lapuliu, Ia, Pustu, Kilikai, Depo, Ia, Sida, Baha, Hala, Sahuh, Hare, Sahu, Hare, Depo, Ia, Vila, Maka, Toja, Dalang, Kelara, Tambah, Sirawai, Hosi, Foko, Tumaya, Tetuk, Laawai, Toja, Dalang, Kelara, Maka, Derpenti, Membrus, Nia, Heta, Atakasaw, Tambah, Embrus, Nia, Subrino, Nia, Heta, Atakasaw, Asma, Tambah, Kalan, Nia, Toba, Ia, Foko, Tutu, Nava, Konona, Depo, Ia, Dalang, Atakatan, Maka, Nia, Laawla, Bele, Sesana, Nia, Kare, Nia, Intrega, Koto, Inklui, Bisi, Bisi, Ida, Ho, Aisar, Nia, Kair, Intrega, Koto, Toba, Emane, Ira, Haga, Efinet, Antonio Mauluta Hatutan, Sidadang Refere Kontra Lei Arma Branca, Nomembro, Penteli Kontra Lei Disiplinar Pentel Nian. Sumetra, Ma, Posis, Mesti, Sao, Konoba, Disiplin, Nia, Maka, Iona, Nasional, Makae, Awara, Krimi, Nia, Maka, Resulat, Dirijis, Tuna, Minister, Pupi, Nia, Tama, Uza, Sala, Arma, Como Oeh, Maka, Yoni, Táce, Me , Maka, Rumano, Zaccai, Motorn Bas おв tenderi NOW? Mas, Nia, Sao, Sala, Maka, Disiplina, Mo NA, C Casa, Mad Alice, Maka, depois nós vamos atirar que nós vamos fazer o que é o civil para o arma branca. Então, nós vamos fazer o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o que nós vamos fazer. O processo de acaso, o CRIB e o Comando PENTEL, o Municipio Baucaú, registra o ONU e o Ministério Público. No processo disciplinar do membro PENTEL e da UGELA. Feliciano Menanzio Belo, XMN.